Muito bem, queria agradecer ao moderador, de nomeadamente a intervenção e também agradecer mais uma vez o amável convite de poder participar na Conferência da Paz e Valsa, é sempre um gosto, ao conseguir dar a visitar em Ávara ao mesmo tempo, por enquanto, e por isso agradeço essa oportunidade. Primeiro de tudo, depois a seguir cumprimentar a audiência e de alguma maneira chamar a atenção para o desafio que me foi feito. No fundo o desafio que me lançaram era tentar estimar um bocadinho o impacto da Paz e Valsa a nível nacional e eu acho que a segunda questão que está aqui na agenda, ou nos slides, que eu julgo que veem, seria de alguma maneira, digamos, se ela fosse implementada a nível no Parque Habitacional Nacional. Em termos de enquadramento, valerá a pena refletir que, de alguma maneira, a minha abordagem tem a ver com a experiência que eu tenho tido de acompanhar a Paz e Valsa, não só do ponto de vista do desempenho energético, não só do ponto de vista do desempenho do conforto, mas também porque é uma alavanca para procurar a sustentabilidade. Ou seja, eu tenho desenvolvido um sistema que provavelmente conhecem que o lidera, que suporta no fundo de desenvolvimento de empreendimentos, que se certifica e que é mais vasto que a energia. É a integração local, é os recursos, as cargas, a qualidade do serviço, as vivências e o uso sustentável. Portanto, tenho vindo a certificar vários empreendimentos, estes são alguns em escalas muito diferentes e destes dois eu destacava, dos que estão aqui, que são Paz e Valsa, nomeadamente quer as moradias, quer uma habitação de turismo. Estes Paz e Valsa, de alguma maneira, tiram todo um conjunto de características muito significativas, em termos, digamos, de melhorar as envolventes, o sistema, evidentemente, a sua recuperação, as tanquecidades, as pontas térmicas e a sua avaliação ao longo do tempo revela que elas não são só boas do ponto de vista da energia, mas também têm contributos a diferentes componentes. Particularmente esta, do ponto de vista da componente ecológica, do ponto de vista do desempenho energético, águas materiais e, neste caso concreto, até a primeira produção alimentar, bem como as dimensões, o conforto, que eu acho que é um aspecto absolutamente essencial, quer em relação à umidade, quer em relação à acústica, bem como as condições de iluminação, os riscos e as outras dimensões, incluindo as informações para o uso. O que talvez seja relevante agora para responder a esta questão e a um bocadinho esta introdução é que estas casas, de alguma maneira, têm conseguido reduzir muito os consumos através desta solução. E qual é o valor de referência? No caso concreto e nestas, elas reduzem normalmente entre 80% a 75% nas necessidades de aquecimento e arrefecimento. Eu acho que vale a pena referenciar esse valor. Ou seja, e a questão que se pergunta é, bom, então se isto for aplicado a nível do Parque, nomeadamente Habitacional Nacional, qual será a aplicação? Quando nós olhamos para o Parque Habitacional Nacional, há alguns levantamentos, talvez um de forma mais consistente tenha sido feito, tenha a ver com o inquérito ao consumo de energia no setor doméstico, que é 2010, e um dos dados que são absolutamente essenciais é olhar, nomeadamente, e vemos a tipologia de vidros por orientação de fachada neste levantamento. E se repararem, nomeadamente aqui, vêem que são aos alojamentos e aos edifícios, o número de edifícios que, de facto, dispõem de vidros duplos com corte térmico, que basicamente a nível nacional é quase incontornável, acaba por ser da ordem dos 7,2. Na região autónoma dos Açores cerca de 3,2 e na região autónoma da Madeira cerca de 2,1. Ou seja, temos uma porcentagem muito significativa do Parque Habitacional, assim, de alguma maneira, as condições são reduzidas, do ponto de vista, digamos, de conforto. Se olharmos para as paredes com isolamento, apenas 21% tem paredes exteriores com isolamento. E não estamos a discutir qual é as características deste isolamento. Na cobertura, em último piso, quer nos edifícios, quer nas morarias, apenas 17,1%. Por outro lado, o consumo energético para aquecimento e para 288 milhões de euros por ano. E se fizermos a atualização com base no índice de preços ao consumidor disponibilizado pelo INE, nós seria da ordem dos 285 milhões de euros. E, ou seja, no fundo, há um investimento, há um nosso investimento para 285 milhões de euros para aquecimento e para aquecimento. A questão seguinte é se o teremos. E se podemos olhar para estudos particulares ou para estudos estratégicos. E, quando olhamos, nomeadamente, para um estudo que foi publicado da OpenX, que é uma empresa da área da transição energética, cá a nível nacional, ter arrefecer a casa e ter dinheiro para o fazer, ou as soluções apropriadas para o fazer, o que vemos é que nesta lista, Portugal encontra-se neste nível, ou seja, tem um nível de pobreza energética muito alto. Mas o que é que isto quer significar? Quer significar, por exemplo, não tem dinheiro para aquecer e, eventualmente, significa que não tem nem conforto durante o inverno, não consegue manter a casa quente, nem manter a casa fresca e que a sua própria residência, ou seja, temos aqui uma indicação, e que a sua residência, eventualmente, tem fulgas e tem conforto. Com uma proposta de uma solução passiva, assim, que esse conforto é adaptativo, é assegurado nas várias condições, não é, de alguma maneira, significativo. Bom, mas as novas casas que estão a ser produzidas, os novos alojamentos, os novos fogos, terão, de alguma maneira, esse desempenho energético e isso se valerá até no olhar para o parque edificado, onde temos neste momento cerca de 5,9 milhões de fogos e olhar, nomeadamente, que muitos destes fogos que têm vindo a ser intervencionados são, uma parte são novos, outra parte é de reabilitação. E se olharmos, basicamente era para sistematizar que o referencial que estamos a olhar é para um estoque de cerca de 5,9 milhões de fogos, dos quais cerca de 90% de alguma maneira, ou seja, tem cerca de 90 metros quadrados, o custo do preço da energia ronda, no fundo, os 15 euros por quilowatt e o racional poderia ser era, vamos tentar comparar com casas que possam assegurar o conforto, mesmo na base inferior ao conforto mínimo. Isso significa que os consumos no parque edificado devem-se aproximar, para as condições construtivas que temos, cerca de 90 quilowatts por metro quadrado ano. Eles passarão a ser, mesmo no limite inferior, numa estratégia conservativa, cerca de 30% do consumo de energia, nos dados no fundo de 2010 eram cerca de 22, e passarão a ser cerca de 21 euros por mês para aquecimento e arrefecimento, que são pelo menos 27 quilowatts metro quadrado ano. Há cenários que serão substancialmente superiores. Ou seja, nós estamos a trabalhar, no fundo, na zona mais reduzida do cenário conservatório. Atendendo a que muitas das casas não têm condições do ponto de vista de conforto, eu diria que eventualmente até eles têm mesmo o limite inferior do ponto de vista, digamos, dentro das marchas de incerteza. 30% das casas estão vazias ou já têm valores de bom desempenho. Na Passivalse, como vimos anteriormente, os valores dos casos a nível nacional, reduzir as necessidades de climatização em cerca de 75%. Há casos eventuais internacionais que chegam a cerca de 80%. O preço do quilowatts era de 0,15 euros, o que significa que, numa simulação para diferentes tipologias de casa, mas se trabalhámos com o modelo médio, isto, no fundo, vai permitir poupar, no fundo, por ano, cerca de 191 euros em termos de casa. Para Portugal e para os copuladores de milhões de fogos, ou seja, corresponde aos cerca de 70%, nós estaremos a falar em cerca de 800 milhões de euros. E eu saliento que este valor é o limite inferior, nomeadamente, das condições de conforto. Não é garantido que em todas as casas, naquelas circunstâncias, se consiga assegurar com esta componente. E por isso, eu diria que as poupanças poderão ser mais significativas. Na realidade, estas poupanças correspondem a gastos que hoje são feitos porque nós não conseguimos assegurar no parque edificado e a maior parte das famílias não consegue assegurar, de facto, as condições de conforto. E por isso, em síntese, de alguma maneira, reduz os valores de consumo e os custos de operação, ou seja, permite-nos cerca de 800 milhões de euros por ano, 2,2 milhões de toneladas de CO2 equivalentes por ano, o que responde, de grosso modo, a cerca de 4%. E nestas contas, não se contabilizou nem a fiabilidade nem a durabilidade das soluções. Porque a solução para o cálculo alternativo era considerar que dentro de cada uma daquelas habitações, ou há intervenções estruturais, ou não havendo, eventualmente nós temos que ter sistemas de ar-condicionado, umidade de explícito ou outras, que possam assegurar. Enquanto as condições, no fundo, são asseguradas por elementos construtivos, o horizonte, no fundo, de durabilidade, é substancialmente superior. Poderemos não estar a falar num tempo de equipamento de 10, 15, no limite de 20 anos, para eventualmente soluções para cerca de 50 anos. O que é que não estão nestas primeiras estimativas e que eu diria que, de alguma maneira, são relevantes? Não se assegurou, não se contabilizou as condições de conforto, ou seja, os benefícios das condições de conforto, nomeadamente, hidrotérmico, qualidade do ar e acústico, e os benefícios no bem-estar e na saúde e na produtividade. E há um aspecto importante, ligando à intervenção da Jéssica, é que cada vez mais nós vamos ter, provavelmente, situações de diferenças de temperatura significativas, nomeadamente o efeito de calor e também vagas de frio, que têm tido já em Portugal um acréscimo substantivo e, por isso, estas casas acabam por ser também resistentes a essa dimensão, ou seja, eram preparadas para o futuro. E este, basicamente, é, de alguma maneira, no fundo, a resposta àquela primeira questão que foi o desafio, que é, no fundo, a implicação, se a norma passival se fosse implementada para Portugal. Eu agradeço-vos, peço-vos desculpa por esta intervenção em duas partes e faço votos, como sempre, que a conferência continua a decorrer de forma muito produtiva e construtiva. Muito obrigado. Obrigado.